Felipe, vocês moram aqui, o senhor está falando, há mais de 10 anos? Há mais de 10 anos. Agora, vocês estão lutando para ter energia? Lutando, já fui lá várias vezes, já fiz pedido, já levei a documentação, eles não querem ligar. Eles não querem ligar porque vocês não são os proprietários, aqui é uma ocupação. É uma ocupação, mas só que eles não querem ligar porque eles não querem pôr o transformador, eles não querem gastar, entendeu? Eles querem receber, mas gastar eles não querem. Tem áreas verdes aí, como Tocantino, Luizotti, não tem nenhum documento, morada nova, tudo tem. Mas por quê? Porque tem os transformadores na rede. Eles vieram aqui, fizeram vistoria, dizem que tem que pôr dois transformadores, mas não colocam. A gente está disposto a pagar o transformador para eles, eles não colocam. Mas, senhor Ips, agora do jeito que está aqui, eu estava falando com o seu nome mesmo, né? Rosilene. Rosilene, é perigoso demais aquele gato que vocês fizeram ali, morreu alguém eletricutado? É perigoso, é, né? Mas a gente vai ficar no escuro aí, tem criança, tem gente de idade, tem gente que toma remédio, tem pessoa deficiente. Mas pelo menos aqui, ó, pelo menos aqui onde vocês estão morando, por que vocês não põem aéreo, rapaz, até a CEMIC resolver, oi? Já pusemos aéreo, eles tiraram. Eles vêm e tiram. Eles vêm e tiram. Vêm e tiram. Vêm e tiram. Traz polícia e tiram. Isso várias vezes, né, Japões. Dez anos que vocês estão aqui? Que era aéreo lá por dentro aqui. Dez anos que vocês estão aqui. São quantas famílias? Vinte e uma. Vinte e uma famílias? Vinte e uma. Vocês não têm posse nenhuma, documento nenhum das terras? Só esse documento. Só essa ata em cartório? Isso. Já teve duas audiências e agora o processo arquivou e tá parado, né? E aí, eu vou te dar uma. E aí, eu vou te dar uma. E aí, eu vou te dar uma.